O cheiro da terra molhada O cheiro da terra molhada Me chama E eu vivencio isso Como se eu fosse um ser E sou Um ser que pertence à natureza Então a minha relação com a terra É de respeito, gratidão Reconhecimento E amor Então Viva a vida Viva a mãe terra Que é um ser vivo Energia pura Energia vital Que penetra em nosso corpo Como bênção Como cura Como saúde Isto pra mim É o meu relacionamento É a minha A minha amizade Olha que linda mãe Viva, viva Muito obrigado Imagina a lua se apaixonar Por uma estrela E cantar uma canção Que fale da terra Imagina a estrela se apaixonar Por um grão de areia Por um grão de areia E ela em pérola se encantar Enquanto ela lumeia Enquanto ela lumeia Enquanto ela lumeia Imagine Uma pérola apaixonada Carregada pelo vento Nas asas de um passarinho Para o céu Da boca da onça pintada Para o céu Da boca da onça Imagine Vai imaginando A onça se apaixonar Por uma guerreira Uma índia guerreira Linda índia guerreira Que se encantou Que se encantou Pela onça Que sentiu O encanto Da pérola Que um dia Já foi areia Se apaixonou Pisa na terra Muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado Sou eu Filho da terra Sou eu Filho da terra Deixa a nossa mãe Viver Sou eu Filho da terra Sou eu Filho da terra Veja a nossa mãe Sou eu Sou eu Sou eu Guarani Sou eu Quilombó Filho da terra 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 Filho da terra